No centro da cidade, lá na rua 13 de maio, as imagens você vai acompanhar, os assaltantes eles entram no estabelecimento com uma arma e uma mochila e uma máscara também. Pouco tempo depois, outro vagabundo ele chega e comete o roubo, o assalto. Detalhes com o repórter Felipe Reis, que você vai acompanhar agora aqui na tela do MN 40 Graus. O roubo na joalheria foi filmado por câmeras de monitoramento. Perceba que os dois suspeitos entram no estabelecimento comercial armados. Eles ameaçam funcionários e clientes. Os bandidos ficam por alguns minutos cometendo o assalto. Uma funcionária grita por socorro e disse que iria chamar a polícia. Foi neste momento que os assaltantes abandonaram o local. Após o roubo, os dois assaltantes conseguiram fugir em uma motocicleta. O caso foi denunciado na Polícia Civil e também no Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Piauí, que está realizando buscas na área para tentar prender os suspeitos. O capitão Paulo Roberto, da 2ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, nos recebeu e confirmou que está ciente do caso. Eles adentraram a clínica dos relógios por volta de 9 e meia. No momento em que uma das funcionárias estava fazendo a entrega de um relógio lá para um cliente, eles anunciaram o roubo. No momento em que eles anunciaram o roubo, a funcionária lá falou à polícia. E de imediato eles se evadiram do local. Mas só que antes eles levaram os dois relógios de clientes lá ainda. O senhor acredita que eles já estavam monitorando a loja para cometer o assalto? Não dá para especificar dessa forma que eles estavam monitorando. Eu acredito que eles encontraram facilidade para que isso aí pudesse acontecer. Poderia ser aquela loja lá ou uma outra loja. A polícia militar espera denúncias anônimas com informações sobre os bandidos. Entra em contato com o 190, entra em contato também com a polícia civil através do 1º DP e das informações, das informações corretas para que a gente possa chegar até eles. Inclusive eles estavam armados. Estavam armados. Você pode até bem observar no vídeo lá que eles estavam armados. Anunciaram o roubo com arma em punho. Rapaz, é muita coragem. Até para ser ladrão, acaba tem que ter coragem, né? O cara desse é corajoso demais. Ele entra no estabelecimento comercial, ele não sabe se existe um segurança armado. Ele não sabe se existe um policial paisano armado lá dentro. Ele não sabe se dentro, atrás de um balcão, dentro da loja, na parte que não dá para ver, no escritório, por exemplo, tem alguém armado. É muita coragem, né? É muito desespero e é muita malandragem também.